Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu trago pra vocês esse lindo colete, um maxi colete, que eu executei com muito carinho pra vocês, espero que vocês gostem. E eu vou passar a relação de materiais que eu usei pra confeccioná-lo, tá? Então, eu usei 400 gramas pra fazer esse aqui, que foi no tamanho P, tá? Então, a lã que eu usei é essa daqui, ó, ela é categoria 3, e agulha recomendada é a número 4, tá? Esse fio aqui, cada 100 gramas, ele vem aproximadamente 280 metros, ok? Então, eu sempre vou passar a categoria do fio e a agulha recomendada, tá? Pra vocês se basearem aí e usar um fio similar, tá? Quanto a agulha aqui, eu não vou usar a indicada aqui no rótulo, tá bom? Então, eu vou usar uma agulha maior. Então, foram 400 gramas pra fazer o tamanho P, deu sossegado pra fazer, tá? Então, se você vai fazer um tamanho maior, compra um pouquinho mais de linha do mesmo lote, pra não ter diferença na cor, ok? Então, além dos fios, eu usei fita métrica, pra gente tirar as medidas da peça. Agulha de tapeceiro, pra gente fazer os arremates, esconder os fiozinhos. Tesoura. E eu usei a agulha número 6, tá? 6 milímetros, porque eu queria que a peça ficasse mais molinha, mais soltinha, tá? Então, conforme você usa uma agulha maior do que a solicitada no rótulo, fica mais molinho, tá? Não fica muito duro por ser lã, tá bom? Então, eu usei lã aqui, 100% acrílico, tá? Então, esses foram os materiais. No decorrer do vídeo, eu explico como faz pra tirar as medidas, passo a medida da peça. Eu só não passei a medida do botão aqui, tá? Aqui o botão é opcional, mas eu vou mostrar pra vocês o tamanho do meu botão. 3 centímetros, 3 centímetros e meio, 3 centímetros e meio, tá? Ele tem de largura. Então, ele é um pouquinho largo, você pode pôr menor, dependendo do tamanho da sua peça, pode ser maior, tá? Vai de gosto. Eu queria falar sobre a gola aqui, e eu deixei a minha aqui, ó. Não no meio, mas quase. Se você quiser que ela fique mais do lado, na hora da execução que eu tô ensinando aqui fazer a gola, ao invés de fazer aqui, faz bem aqui, ó, próximo da emenda aqui do ombro, tá? Então, é só essa diferença. Faz um antes aqui, ó, da emenda do ombro, e vamos... Aí, você trabalha a carreira de vai e volta, vai e volta, então, você deixa esse detalhe aqui mais pro ladinho aqui, tá? Mas eu quis deixar o meu aqui, ok? Então, é uma peça super assim, eu achei simples, eu sempre tento trazer algo simples que não seja tão trabalhoso. A gente vai trabalhar só com uma repetição de um motivo, então, o trabalho inteiro a gente trabalha com esse motivo aqui. E dos lados aqui que a gente trabalha essa barra aqui também, que é só ponto alto, tá? Então, é uma peça fácil, não é difícil de fazer, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem, quero pedir, se você não é inscrito, pra se inscrever no canal, curtir, compartilhar, ok? Então, vamos para a videoaula. Pra fazer a peça de hoje, eu trouxe a nossa modelo aqui, a minha modelo, né, no caso, pra gente tirar as medidas, tá? Tá? Então, vamos lá. Pra saber a largura que você vai fazer a sua peça, você vai tirar a medida do busto. Então, você vem aqui e tira a medida do busto, tá? Então, aconselho a vocês, tirou a medida, anota, tá? Aí, marca, largura. Então, vem aqui, tira a medida do busto, essa será a nossa largura da peça, ok? Quanto ao comprimento, então, vai de acordo com o que a pessoa quiser, tá? Mede aqui do ombro até o comprimento desejado. Eu vou fazer até aqui, mais ou menos, deixa eu virar ela. Eu vou fazer um pouquinho aqui, ó, não cobrir todo, assim, ó, a altura do bumbum, tá? Bom, no meio do bumbum, mais ou menos, ok? Então, o comprimento vai de acordo com o que a pessoa quiser, tá? Então, pra medir a largura, a gente vai tirar a medida do busto e o comprimento mede do ombro até a altura desejada, ok? Lembrando que a gente vai fazer duas carreirinhas de ponto meio alto na barra aqui, tá? Da nossa peça. Que deve dar um centímetro ou, no máximo, dois centímetros, tá bom? Então, não interfere no comprimento que você vai deixar aqui, ok? Então, essas são as medidas que a gente vai usar pra nossa peça de hoje. Vamos trabalhar múltiplos de quatro, tá? Então, vamos, vai fazendo assim de quatro em quatro. Vou fazer aqui. Vou dar o meu nozinho na linha aqui, no fio. E vamos fazendo. Eu vou começar com a amostrinha, tá? Como eu venho fazendo nos vídeos anteriores. E vou mostrar o ponto que a gente vai trabalhar. E depois eu trago a peça no tamanho real pra gente dar continuidade. Então, eu vou fazer aqui a quantidade de correntinhas. Lembrando que tem que ser múltiplo de quatro, tá? E já volto. Fiz as minhas correntinhas aqui. Lembrando que é só uma amostrinha. Então, eu fiz vinte e uma correntinhas, tá? Essa uma correntinha vai ser porque nós vamos virar, ó. Fiz vinte e uma e vou pegar aqui, ó, na segunda. Tá? Vou trabalhar na segunda. Porém, não vou trabalhar nessas argolinhas daqui. Vou trabalhar nessa terceira aqui. A mais chatinha que tem. Vamos fazer uma carreira de pontos baixos. Tá? Então, vamos seguindo, ó, pegando... Nessa alcinha de trás. Temos as duas aqui. Porém, eu vou trabalhar essa que fica aqui atrás, tá? Então, vamos seguir fazendo um ponto baixo... Para cada correntinha de base. Então, eu vou finalizar aqui a minha primeira carreira... Com pontos baixos e já volto. Finalizei a minha carreira só de pontos baixos, pegando na argolinha de trás, ó. E nós ficamos assim. Tanto na parte de baixo... Como na parte de cima. Agora, vamos para a segunda carreira. Feito a primeira carreira, só de pontos baixos. Vamos subir três correntinhas, que equivale ao nosso primeiro ponto. Vira o trabalho. Laçadinha na agulha. Vamos voltar aqui no mesmo ponto. E vamos fazer mais dois pontos altos. Ficamos com três. Agora, vamos pular um, dois, três. No quarto, vamos fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. Laçadinha na agulha. Vamos voltar e fazer mais quatro pontos altos no mesmo ponto de base. Então, já fiz três. Com mais um, quatro. Ok? Deixa eu pegar mais fio aqui. Então, vamos lá. Vamos pular. Um, dois, três. No quarto, vamos fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. Laçadinha na agulha. E vamos voltar no mesmo ponto. E fazer mais quatro pontos altos. E assim, vamos ficar com um total de cinco pontos altos. No mesmo ponto de base. Não precisa apertar muito, tá? Deixar o ponto frouxo. Um, dois, três. No quarto, um ponto baixo. Duas correntinhas. Laçadinha na agulha. Volta no mesmo. E vamos fazer mais quatro pontos altos. Um, dois, três. Um, dois, quatro. Então, o trabalho, nós vamos trabalhar a peça somente com esse motivo, tá? A diferença é que, ó, no início aqui, começamos com três correntinhas e voltamos e fizemos mais dois pontos altos no mesmo ponto, certo? Todo fim de carreira, não vamos repetir, tá? Esse motivo aqui é só no início das carreiras, tá? No fim da carreira, eu vou mostrar como que a gente vai fazer. Então, vamos pegar. Vamos pular um, dois, três. No quarto, um ponto baixo. Vamos subir duas correntinhas. Laçadinha na agulha. Volta no mesmo e repete. Vamos fazer quatro pontos altos no mesmo ponto de base. Dois. Fiz três. Quatro. E agora, vamos encerrar com um ponto baixo. Viram a diferença? Então, a gente inicia com três correntinhas, volta e faz mais dois pontos altos no início. E no final, a gente encerra a carreira com um ponto baixo. Ok? Então, vamos para a próxima carreira. Vamos repetir essa que a gente acabou de fazer. Então, vamos subir três correntinhas, que equivale ao nosso primeiro ponto. Vira o trabalho. Laçadinha na agulha, volta. E a gente repete, faz mais dois pontos altos aqui dentro. Certo? Vamos pular um ponto baixo. Vamos pular um, dois, três. E aqui, ó, nas três correntinhas. Vamos fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. Deixa eu pegar mais fio aqui. E... Vamos fazer quatro pontos altos aqui dentro. Um, dois, três e quatro. Vamos aqui, nas próximas correntinhas. Fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. Volta. E vamos repetir. Mais quatro pontos altos. Vamos aqui no próximo. Um ponto baixo. Duas correntinhas. Volta. E faz mais quatro pontos altos no mesmo ponto. Vamos chegar no último ponto aqui. No último bloquinho. Cheguei aqui no último. Aqui, ó, tem as correntinhas. Vamos fazer um ponto baixo. Encerramos a carreira. Ok? Então, essa... Será... A nossa peça. Tá? Então, vamos trabalhar dessa forma. Ok? Super simples. Certo? Vou fazer mais uma carreira com vocês. Lembrando que... Os três pontos só no início da carreira. Todo término é só um ponto baixo. Então, ó. Encerrei aqui com um ponto baixo. Subi três correntinhas. Vou virar o trabalho. Laçadinha na agulha. Volto. E vou fazer dois pontos altos. Tô iniciando a minha próxima carreira. Vamos aqui, ó. Pras correntinhas. Vou fazer o meu ponto baixo. Subo duas correntinhas. Laçadinha na agulha. Volto. E repito. Quatro pontos altos. Então, vamos trabalhar dessa forma... Até alcançar o tamanho desejado. Ok? Então, vamos recapitular. Então, você tirou a medida do busto. Fez ela... A quantidade de correntinhas até alcançar o tamanho... Que você mediu. Volta fazendo ponto baixo. Primeira carreira. Certo? Segunda carreira. Sobe três correntinhas. Volta no mesmo ponto. Faz mais dois pontos altos juntos. Certo? Pula três pontos. No quarto, a gente vai fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. Volta e faz mais quatro pontos altos no mesmo ponto de base. Formando esse lequinho aqui. E vai seguindo, pulando. Isso na segunda carreira, tá, gente? Pula três pontos baixos. No quarto, repete. Um ponto baixo. Duas correntinhas. Volta no mesmo. E faz mais quatro. Ok? E vamos repetindo... Dessa forma até alcançar... A altura desejada. Lembrando... Uma observação que eu não falei aqui. Você vai seguindo fazendo as carreiras. Quando tiver perto do tamanho desejado... É... A gente vai ter que fazer duas carreiras pra fazer a divisão dos ombros, tá? Então, você deixa duas carreiras antes. Tá bom? Você para duas carreiras antes. Ok? Então, eu vou fazer a minha peça aqui no tamanho normal. Vou fazer a quantidade de carreiras que eu acho necessária. Eu tô fazendo a minha no tamanho P, tá? Vou passar a quantidade de carreiras que eu fiz. E a largura e o comprimento, ok? E a gente vai fazer a divisão que vai ser os ombros. Pra gente deixar o espaço a cava aqui pra gente fazer a cola. Tá? Então, eu vou fazer a minha peça e já trago ela prontinha aqui pra gente dar continuidade. Fiz a minha peça aqui. Então, eu vou passar as medidas pra vocês, tá? Lembrando que eu tô fazendo no tamanho P. Então, eu fiz 40 carreiras, tá? No ponto que eu mostrei no início do vídeo. Fiz 40 carreiras e ficou num total de 62 cm de comprimento, ok? De largura ficou com 43 cm, tá? Então, vamos fazer duas partes iguais, ok? Que vai ser a frente e costa, tá? Lembrando que a gente ainda vai fazer a barra aqui lateral, tá bom? Então, vai aumentar mais um pouquinho. Tá? Vai ficar mais larga aqui, tá? Então, 40 carreiras de comprimento, 62 cm de comprimento por 43 de largura, isso. Agora, nós vamos fazer a divisão aqui do ombro pra deixar o espacinho pra gente fazer a gola. Então, como que eu tirei a medida da minha? Vamos lá para a modelo. O que que eu fiz? Eu tirei a medida dela aqui, como eu ensinei pra fazer o gorro, no vídeo do gorro Lúcia. Então, você pega a fita métrica, passa aqui, ó. No meio aqui, ó, da testa e vamos dar a volta pela cabeça. E essa circunferência eu vou pegar e a gente vai fazer a medida aqui, ok? Então, você divide por dois o tamanho que der e vai ser o tamanho que a gente vai tirar pra fazer a cola, ok? Então, foi assim que eu fiz a medida. Se você achar que tá muito larga, pode deixar um pouquinho mais estreita, mas vai medindo você pra ver se tá bom. Então, o que que eu fiz? A gente vai dobrar a peça aqui no meio, pra gente achar o centro. Certo? E achou o centro, você pode até pôr um marcador aqui, pra não se perder. E eu fiz com quatro, eu vou fazer com quatro motivos aqui de cada lado, tá? Então, um, dois, três, quatro. Então, vou fazer aqui e desse lado, um, dois, três, quatro, ok? Então, feito a sua divisão aí, lembrando que eu tô fazendo o P, tá? Então, provavelmente pro M e pro G vai ter que deixar mais aqui, tá? Então, eu vou fazer quatro pontos aqui. Então, você tirou a sua medida, vamos dar continuidade normal, mas só duas carreirinhas a mais, tá? Então, venho aqui, vou subir três correntinhas, eu já tinha feito uma. A gente vira o trabalho aqui e vamos seguir fazendo o ponto normalmente. Vou fazer mais um aqui, fiz os meus dois, totalizei três. Vou aqui nas próximas correntinhas, faço um ponto baixo, subo duas correntinhas, volto. E vou fazer mais quatro pontos altos. Fiz o meu primeiro, vamos para o segundo. Um, dois, três, quatro. Fiz o meu segundo bloquinho, vamos para o terceiro. E no quarto, a gente finaliza com um ponto baixo, ok? Um, dois, três, quatro. Próxima carreira, vou subir três correntinhas. Vira o trabalho. Vamos fazer mais dois pontos aqui. E agora, a gente volta fazendo a mesma repetição que fizemos nas carreiras anteriores. Um, dois, três, quatro. Aqui. Mais um. E a gente encerra com um ponto baixo. Pronto. Esse é o meu lado do ombro, tá? Então, eu vou fazer só duas carreirinhas, ok? Então, vamos encerrar a carreira aqui com pontos baixos para ela ficar reta, para a gente fazer a costura, a união com o outro lado, tá? Então, finalizei aqui com um ponto baixo. Vamos subir duas correntinhas. Virei o trabalho, volto, faço um ponto baixo, desculpa, um meio ponto alto. Vamos fazer um ponto baixo para cada ponto aqui. Vou pular esse. Então, ó, fiz duas correntinhas, um meio ponto alto, três pontos baixos, um para cada. Vou pular esse e já vou para esse daqui, ó. Laçadinha na agulha, venho e faço um meio ponto alto. Agora, vamos repetir. Três pontos baixos, um para cada. Laçadinha na agulha e venho aqui. Meio ponto alto. E vamos fazer três pontos baixos. Laçadinha na agulha. Vamos fazer um meio ponto. Um ponto baixo. E aqui a gente faz um ponto baixo. Ok? Então, você vai repetir isso aqui do outro lado e na outra parte também, tá? Vamos ter que fazer isso por quatro vezes. Fiz um ombro. Temos que fazer o outro. E repetir na outra metade que a gente vai fazer, ok? Então, eu vou terminar a minha aqui. Vou arrematar o fio. Feito isso. Deixei ela retinha. Vou repetir a minha aqui. Vou fazer a minha outra parte da mesma forma. Volto pra gente fazer a costura dos ombros. E fazer a barrinha aqui embaixo. Pra gente dar início na barra lateral, ok? E ainda tenho o bolso pra fazer, tá? Então, vou finalizar essa parte, fazer a minha outra e volto pra gente dar continuidade. Continuidade. Finalizei os meus dois ombros aqui. Então, aqui no meio eu fiquei com dois, quatro, seis motivos. Completos, tá? Essas metadezinha aqui, ó. O mais completo foram seis, tá? Agora vamos fazer a barra, ok? Antes da gente unir as duas partes. Lembrando que essa barrinha aqui você repete na outra parte também, tá? Do outro lado. Então, eu tô com a peça aqui, ó. Indiferente o lado, tá bom? Vamos trabalhar aqui nessas correntinhas iniciais. Então, eu peguei o fio aqui, ó. Já dei o meu nozinho. Vou inserir aqui no primeiro ponto. Prendi. Vou subir uma correntinha pra dar altura. Vou voltar, ó, laçadinha na agulha e vou trabalhar uma carreira de meio ponto alto, ok? Então, laçadinha na agulha, insiro a agulha. Ela tá apertadinha, porque lembra que a gente pegou na terceira correntinha. E vamos trabalhar uma carreira de meio ponto alto. Vamos esconder esse fiozinho. Então, eu vou trabalhar duas carreiras nessa barra aqui de baixo de meio ponto alto. Mas, eu volto pra fazer a próxima com vocês, tá? Que eu vou pegar... Não vou fazer aqui normal. Pegando essas duas correntinhas, tá? Então, vamos fazer essa primeira carreira aqui. Só de meio ponto alto. Eu vou finalizar a minha aqui e já volto. Finalizei aqui a minha carreira. Toda só de ponto meio alto. Agora, vamos trabalhar a segunda e última carreira. Se você quiser fazer mais também, tá? Opcional, eu vou fazer só duas. Então, vou subir duas correntinhas. Vou virar o trabalho. Laçadinha na agulha. Ao invés de pegar aqui... Normal. Eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Essas duas aqui, ó. Ok? Aí, automaticamente, aqui será a minha frente da peça, tá? Porque aí, ela vai ficar com um risquinho aqui, ó. Um detalhezinho. Aí, eu vou querer que essa seja a minha frente, tá? Então, vamos lá. Laçadinha na agulha. Venho aqui, ó. E vou pegar essas duas. E a gente faz... Meio ponto alto. Vem aqui. Pega essas duas. Ó, a parte de trás. E a frente. Deixa eu virar aqui. Ó. A frente vai ficando esse risquinho aqui. Tá? Então, é só esse detalhezinho bem basiquinho que eu fiz pra barrinha aqui embaixo. Que você também pode fazer a mesma barra que a gente vai fazer aqui da lateral, tá? Então, ó. Laçadinha na agulha. Venho aqui e pego essas duas alcinhas aqui, ó. Então, vou percorrer toda a carreira. Ao chegar lá no final, vou cortar o fio, arrematar e volto. Olha a parte da frente. E volto pra gente fazer a união das duas partes, tá bom? Então, vou finalizar a minha aqui. E já volto. Finalizei as minhas duas partes. Fiz os ombros. Terminei as barras, só de meio ponto alto. Agora, eu coloquei direito com direito e vamos fazer a união. Você pode unir com agulha de tapeceiro, fazendo uma costura aqui. Ou pode fazer do jeito que eu vou fazer aqui agora com agulha de crochê. Então, eu encerrei aqui essa carreira e deixei um pedacinho de fio aqui. E vamos fazer a união das duas. Então, eu vou inserir a agulha aqui, ó. Vou trazer esse ponto pra cá. Vou fazer um ponto baixíssimo, só pra prender. Agora, vamos pegar nessa alcinha de dentro. Com a alcinha aqui de fora, aqui, ó, do outro lado. E a gente vem fazendo pontos baixíssimo. E vamos fazer ponto baixíssimo. Então, alcinha aqui de fora. Com a outra alcinha de fora. E a gente vem fazendo pontos baixíssimo. Então, peguei nessa. Vou no outro lado. Peguei. Opa. Peguei. Peguei. E a gente tira tudo de uma vez. Então, alcinha de fora de um lado. Vira alcinha de fora do outro. E a gente tira tudo de uma vez. Então, vamos seguir. Até finalizar essa carreira. Ó. Parte do avesso. E a parte do direito. Ok? Se você não quiser que fique essa... Esse motivozinho aqui, ó. É só pegar as duas alcinhas, tá? Aí, fica tudo nido. Ok? Então, ó. Pegando só na alcinha de fora. Fica assim. Eu vou mostrar pegando as duas alcinhas pra vocês verem. Então, eu vou desmanchar aqui. Tô aqui no meu primeiro ponto. Então, digamos que vamos pegar as duas, certo? Então, vou inserir aqui, ó. Nas duas de um lado. Venho aqui do outro. Nas duas do outro. Ficamos com quatro. E... A gente tira tudo de uma vez. Duas. Duas. E tira tudo de uma vez. Fica praticamente aqui a mesma coisa. Ó. Só que aqui muda. Ok? Então, vocês escolhem a forma que vocês querem fazer a união. Se fazendo assim, pegando as quatro alcinhas ou pegando só duas, tá? Então, eu vou fazer a minha união aqui dos dois ombros. Unindo as duas partes. E volto pra gente fazer a barra lateral aqui, tá? Aí, a gente vai seguir fazendo um lado e depois repete no outro. Tá bom? Então, vou fazer aqui a minha união dos ombros e já volto. Vamos dar início na nossa lateral. Vamos fazer a barrinha aqui na lateral do colete, tá? Então, tô com as duas partes aqui. Já uni o ombro. Dei o nozinho no fio. E vamos dar início aqui, ó. No primeiro ponto da barrinha aqui de baixo. Dei o meu nozinho. Vou subir. Duas correntinhas. O que que vale é o meu primeiro ponto alto. E vamos trabalhar a primeira carreira só em pontos altos. Então, já fiz o meu primeiro. Venho no próximo. Faço mais um. Venho aqui. Vou fazer um. Mais um. Cheguei aqui, ó. No pezinho desse bloquinho. Vamos fazer um. Cheguei aqui, ó. Nas três correntinhas. Em cada três correntinhas, a gente faz dois pontos altos. E no pezinho, um. Então, essa será a sequência que vamos trabalhar, ok? Chegou aqui nas correntes. Vamos fazer dois pontos altos. Nesse espacinho aqui, que é o pezinho do bloquinho. Vamos fazer um. E vamos repetindo. Dois aqui. Um aqui. Ok? Então, fiz um aqui, ó. No pezinho. Cheguei nas correntinhas. Vou fazer dois pontos altos. Cheguei no pezinho. Vou fazer um. Correntinhas. Vamos fazer dois. Ok? Então, vamos repetir dessa maneira. Por toda a volta. Quando chegar aqui do outro lado, eu volto pra gente dar sequência na próxima carreira. Ok? Cheguei aqui no meu último ponto. Agora, vamos começar a fazer o motivo da barra aqui. Vou subir três correntinhas. Vou subir duas, tá? Você pode subir três, ficou a critério. Laçadinha na agulha. Vamos fazer ponto alto em relevo pego por trás. Um. Laçadinha na agulha. Dois. Três. Três. E quatro. Agora, vamos inverter. Laçadinha na agulha. E vou fazer dois pontos altos em relevo pego pela frente. Então, a gente vai fazer... Trabalhar toda a lateral assim. Quatro pontos altos... Em relevo pego por trás. E dois pela frente. E vamos intercalando. Fiz dois, agora vamos fazer quatro. Quatro. Um. Dois. Três. E quatro. Laçadinha na agulha. Vou fazer dois ao contrário agora. Dois pontos altos em relevo pego pela frente. Essa parte do quatro aqui vai ser a minha frente, tá? Esse aqui vai ser o meu avesso e esse o direito. Você pode fazer três pontos altos em relevo pela frente, três por trás, tá? Pode brincar aí com a quantidade de pontos que você quiser. Então, eu vou trabalhar com quatro pego pela frente e dois por trás, tá? Então, vamos seguir fazendo por toda a lateral. Quatro pontos altos em relevo pego pela frente. Dois. Três. E quatro. Agora, vamos fazer dois pela frente. Ok? Lembrando que a gente vai repetir a mesma coisa do outro lado. Então, a gente vai seguir fazendo até chegar aqui próximo do ombro. Quando chegar aqui, aconselho a vocês a contarem do início aqui do outro lado, pra ver se vai dar a mesma quantidade de pontos até aqui. Ok? Porque se tiver alguma diferença, não der exato, quando a gente chegar aqui no final, vai ficar diferente. Então, a gente quer que fique igual. A gente tem que terminar com um ponto alto aqui em cima desse, quatro pontos altos em relevo pego por trás e dois pela frente. Porque tem que ficar igual esse início aqui. As duas pontas iguais. Então, a gente vai fazer até aqui próximo o ombro para, conta, vem contando aqui, ó. Esquece esse, porque esse sempre vai ser igual. E você vem contando de seis em seis, que são os pontos que a gente precisa pra fazer o motivo. Vem contando de seis em seis até aqui. Deu. O que sobrou aqui, o diferente, a gente faz no ombro aqui, ó. Eu vou mostrar do outro lado o meu como ficou, tá? O meu não deu certinho. Então, o que que eu fiz? Ó. Comecei com um ponto alto, fiz quatro pontos altos em relevo pego pela frente. Dois por trás. Então, eu fiz um lado. Quando chegou próximo do ombro, eu fiz um motivo com quatro e com dois, parei. Contei, vim contando aqui do outro lado. E vi que, ó, não dava certinho. Então, o que que eu fiz? Eu deixei esse menor aqui no ombro. Então, esse ficou com três motivos, tá vendo? Três pontos. Os outros, os demais ficaram um com quatro. Então, esse vai ficar aqui em cima do ombro. Então, não vai dar nem pra perceber. Ok? Então, são detalhezinhos que a gente tem que tomar cuidado pra não ficar visível, tá? Faz toda a diferença. Então, tomem cuidado. Faz um lado. Quando chegar no outro, conta de baixo pra cima. E se der certinho, ok. Se, por um acaso, não der ficar igual o meu, você faz o motivo que é menor aqui. Ou maior, pode ser que dê cinco. Então, deixa pra fazer aqui no ombro, tá? E a gente vai repetir a mesma coisa, ok? Então, tô nessa carreira aqui. A segunda carreira. Estamos fazendo quatro pontos altos em relevo pego por trás. Dois pela frente. Chega aqui no final. Vamos voltar e repetindo. O que foi feito por trás é por trás. O que foi feito pela frente, pela frente. Ok? Então, a barra é somente isso. Eu fiz por uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. Contando com a primeira que a gente deu início, tá? Então, aqui também, a largura da barra fica a critério, tá? De cada um, você pode fazer com cinco. Do mesmo jeito que a minha. Ou pode fazer maior. Menor, eu acho que não vai ficar legal. Então, eu vou medir a minha barra aqui. Ficou com seis centímetros, tá bom? De largura. Achei um tamanho ótimo pra pôr o botão. Também, fiquem atentos com a largura do botão que vocês vão colocar. Então, seis centímetros de largura, tá? A minha barra. Então, eu vou fazer a minha aqui. A gente tá na segunda carreira. Vou finalizar a segunda carreira e vou fazer mais quatro, ok? Mais quatro? Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Isso, mais quatro carreiras. E volto, porque ao finalizar a carreira não arremata o fio, tá? Quando a gente chegar no finalzinho da carreira... A gente vai fazer um pedacinho só com pontos meio alto, pra igualar com a barra de baixo, tá? Mas eu volto pra mostrar pra vocês. Então, a barra é simples, tá? Então, vamos repetir a mesma coisa, seguir repetindo o que foi feito por trás e por trás, o que foi feito pela frente e pela frente. E lembrando de tomar cuidado na contagem dos pontos, ok? Então, eu vou finalizar a minha e já volto pra gente fazer o detalhezinho da barra aqui. Finalizei as minhas seis carreiras na lateral. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E vejam que, ó, fica um pouquinho repuxado. Então, eu vou fazer pontos meio alto até aqui. Pra gente igualar com a barrinha aqui de baixo, tá? Então, laçadinha na agulha, venho aqui, ó. Esse é o meu último ponto, tá? O ponto alto. Então, laçadinha na agulha, venho aqui, faço um meio ponto alto e venho fazendo um meio ponto alto pra cada. Quando chegar aqui, no último, vou cortar o fio. Vou pegar a agulha de tapeceiro, ó, vou tirar o fio. E vou passar aqui, ó. Vou pegar pelas duas argolinhas. Volto no mesmo. E a gente encerra assim. Pra ficar como se fosse a mesma carreirinha, ok? Ó, tá? E agora, a gente esconde. Vamos seguir por algumas carreiras pra gente esconder o fio. Então, eu vou seguir aqui com as minhas. Vamos arrematar todos os fios, esconder os fios. E a gente vai repetir esse mesmo processo lá do outro lado, ok? Finalizou. As seis carreiras do ponto barra e a gente faz pra igualar, tá? Então, vamos repetir esse processinho aqui quatro vezes, porque a gente faz em cada lado duas vezes, de um lado e do outro, ok? Vou arrematar o meu fio e vou fazer aqui do outro lado também e volto pra gente dar continuidade, porque ainda falta a gola e o bolso, tá? Então, vou fazer a minha aqui e já volto. Vamos fazer o bolso agora. Então, como que eu tirei as medidas pra fazer o bolso? Eu vou deixar, eu vou contar aqui, ó. Antes da barra, tá vendo? Não vou contar com a barra aqui que a gente fez lateral. Então, eu vou contar um, dois, três. Ó, três motivos. No caso, um, dois inteiros. E esse aqui de três aqui, ó. Então, digamos que dois motivos e meio, tá? Então, eu vou deixar dois motivos e meio de cada lado, ok? E o que sobrar no meio, a gente faz, tá? Então, no meu caso, sobrou dois, quatro, seis, oito, nove, tá? Então, vocês façam aí essa conta pra qualquer tamanho, tá? Eu acho legal. Então, você deixa três de um lado e três do outro, três motivos. E o que sobrar no meio, você vai fazer a quantidade de correntinhas, você conta quantos motivos. Lembrando que a gente vai fazer múltiplos de quatro. Então, vai fazendo quatro, 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 a quantidade de correntinhas, volta. A gente vai fazer uma carreira de ponto baixo. E depois, a gente segue fazendo as carreiras com esse motivo aqui, tá? Então, a gente conta três de um lado, três do outro. E o que sobrar no meio é a quantidade que a gente vai fazer o tamanho do nosso bolso, ok? Então, feita, tirada essa medida, vamos para o bolso. Eu já adiantei aqui o meu. Então, olha, eu fiz com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Com essa metade aqui, certo? Então, iniciei com a quantidade de correntinhas aqui pra fazer o meu bolso. Então, você mede o seu aí e faz a quantidade de correntinhas, lembrando que é múltiplo de quatro, certo? Fiz a primeira carreira de pontos baixos. E voltei fazendo o motivo que a gente fez pro colete, tá? Então, fiz aqui, num total, oito carreiras. Então, o mínimo pra qualquer tamanho são oito carreiras, ok? Eu acho que até dez, no máximo, tá bom. Não pode fazer mais de dez, porque senão eu acho que vai ficar muito desproporcional, tá? Então, pra qualquer tamanho, oito carreiras, no mínimo, retas. Então, vocês façam aí oito carreiras ou até dez. Feito as dez carreiras ou as oito aqui, ok? Então, a gente vai começar a diminuir, tá? Então, vamos lá. Feito as carreiras retas, terminei aqui com um ponto baixo, vamos diminuir. Então, vamos virar o trabalho sem correntinhas e vamos caminhar com pontos baixíssimos até essas correntinhas aqui, ó. Então, já fiz um, dois, três e quatro. Vou fazer um ponto baixo aqui dentro dessas correntinhas. Subir duas correntes e a gente volta e começa a fazer o motivo. Vamos fazer quatro pontos altos aqui dentro. Um, dois, três, quatro. Então, eu pulei esse, correto? Então, a gente vai seguir fazendo até esse aqui. Não vamos fazer esse, que é pra ficar igual esse lado aqui. Então, eu vou seguir fazendo normalmente. Quando chegar aqui, nesse último, eu volto pra fazer com vocês, ok? Cheguei aqui no meu último ponto. Vamos subir três correntinhas, virar o trabalho e vamos trabalhar uma carreira normal, ok? Então, vamos fazer aqui dois pontos altos. Venho aqui nas correntinhas, faço um ponto baixo, duas correntinhas e volto e faço mais quatro pontos altos aqui no mesmo ponto. Então, eu vou seguir fazendo até chegar aqui. Então, essa carreira não tem diminuição, tá? Será uma carreira reta. Então, quando eu chegar aqui no meu último ponto, eu volto pra gente dar sequência. Cheguei aqui no meu último ponto, a gente encerra com um ponto baixo. Agora, vamos para a próxima carreira, que será a carreira de diminuição. Então, vamos aqui caminhar com um ponto baixíssimo, até chegar nas correntinhas. E aqui, a gente trabalha normal. Um ponto baixo, duas correntinhas e vamos fazer quatro pontos altos. Agora, vamos trabalhar até esse daqui e não vamos fazer esse. Tá? Esse será a nossa diminuição. Então, seguindo normal, chegou aqui, faz um ponto baixo, três correntinhas, vira o trabalho e uma carreira reta. Agora, nós vamos trabalhar assim, uma carreira de diminuição, uma carreira reta. Uma a gente diminui, a outra normal, ok? Mas eu volto pra gente fazendo juntas. Então, eu vou fazer a minha até aqui. Quando chegar aqui, eu volto pra gente dar início na carreira reta, ok? Cheguei aqui, ó, no meu último ponto. Vamos fazer só um ponto baixo. Essa aqui é a nossa diminuição. Vamos subir três correntinhas, vira o trabalho. E agora, a gente segue uma carreira reta. Normal, até aqui. Ok? Chega aqui, a gente finaliza com um ponto baixo, tá? Então, eu vou fazer a minha, quando eu chegar aqui, eu volto pra gente dar sequência na próxima carreira. Cheguei no meu último ponto. Vou fazer um ponto baixo. Viro o trabalho. E agora, a gente vai fazer a diminuição. Um ponto baixo para cada... Baixíssimo, desculpa. Cheguei nas correntinhas. Um ponto baixo. Duas correntinhas. E vamos fazer quatro pontos baixos. Desculpa, quatro pontos altos. Inverti. Vamos fazer até esse. Ok? Chegando aqui, a gente encerra a carreira com um ponto baixo. Sobe três correntinhas, vira o trabalho e a gente trabalha a nossa última carreira reta. Tá? Então, vou fazer a minha, finalizar e vou fazer a próxima reta e volto pra gente fazer o acabamento. Finalizei a minha carreira com um ponto baixo, vou subir uma correntinha, vira o trabalho. Agora, vamos deixar essa parte reta aqui. Então, vamos, laçadinha na agulha, vou fazer um ponto baixo, um meio ponto alto aqui. Agora, vamos fazer um ponto baixo para cada... Um, dois, três, quatro. Laçadinha na agulha, vamos pular esse e vamos pra cá, pra este daqui. Vamos fazer um meio ponto alto. Agora, a gente segue fazendo ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Laçadinha na agulha, pular esse, vem aqui, um meio ponto alto, um ponto baixo. No último aqui, um ponto baixo. Ok? Agora, vamos fazer a lateral aqui. E vamos dar toda a volta fazendo ponto baixo. Virei meu trabalho aqui. Vou fazer um ponto baixo aqui, ó, nesse ponto. Venho aqui, no pezinho desse bloquinho, vamos fazer mais um ponto baixo nesse ponto. Um, opa, outro. Vamos seguir fazendo pontos baixos aqui. Aqui. Agora, a gente vai fazer um meio ponto alto aqui. Que é pra descer. Aí, a gente vem aqui, um ponto baixo. No pezinho, outro ponto baixo. Mais um. Mais um. Laçadinha na agulha, a gente vem aqui no pezinho, faz um meio ponto alto, ó. E vamos seguindo, fazendo ponto baixo. Ponto baixo. Aqui, um para cada. Cheguei aqui, laçadinha na agulha, venho no pezinho, um meio ponto alto. E vamos seguindo, fazendo ponto baixo. Cheguei aqui, ó, no último, que são as correntinhas de base. Vou fazer, já fiz um, e vou fazer mais um. Porque um fica pra cá, e outro pra cá, ok? Vamos fazer agora essa carreira inteira de pontos baixos. Vamos voltar e fazer toda essa. Depois, a gente só faz mais uma, tá? E chega até aqui e finaliza, ok? Pra gente completar duas carreiras de pontos baixos, tá? Então, eu vou finalizar as minhas duas e já volto. Fiz as minhas duas carreiras de pontos baixos, fazendo contorno por todo o bolso, tá? Aqui, ó, reparem que o meu ficou estreitinho. Caso vocês queiram que fique menos, é só parar uma carreira antes, tá? Eu quero assim. Então, vocês vão fazendo e vão dando uma olhadinha pra ver, tá? Vou passar a medida aqui com quantos centímetros ficou o meu bolso. Então, ele ficou com vinte e três centímetros de comprimento, ok? Por vinte e seis e meio de largura, tá? Na parte aqui embaixo, ok? Vamos dar início na nossa gola. Então, você escolhe qual lado vai ser a sua frente, tá? Vamos trabalhar do lado do avesso, ok? Porque nós vamos trabalhar agora a carreira de vai e vem. Então, esse ponto aqui, ó, que nós terminamos, foi do lado direito. Então, teremos que voltar. Então, eu vou fazer a minha frente pra cá. Ela vai ficar pro lado esquerdo. Eu vou iniciar, ó, estamos aqui na emenda aqui do ombro. Temos um. Eu vou iniciar nesse daqui, ok? Só que por dentro, tá? Então, vou colocar, ó, vou pegar o fio aqui, já tenho um nozinho. Vou prender ele aqui. Vou subir duas correntinhas e vamos fazer mais dois pontos altos aqui. Vamos vir aqui. Nesse aqui e vou fazer um ponto baixo. Desmanchei, ó, vou voltar aqui. Vamos vir aqui. Ué? Tá ficando errado? Deixa eu desfazer de novo esse ponto aqui. Tá ficando errado? Duas correntinhas, volto e vamos fazer quatro pontos altos aqui no mesmo ponto de base. Vamos vir aqui. E vamos fazer a mesma sequência que a gente fez na peça inteira. Um, dois, três, quatro. E vamos girando. Uma dica. Se você achar que a gola aqui ficou muito larga, a gente pode fazer diminuições aqui, tá? Então, eu vou fazer... É... Nessa carreira eu vou diminuir um ponto aqui e um ponto aqui, ok? Então, fica a critério, tá? Porque eu vou querer minha gola um pouquinho mais fechadinha. Poderia ter feito o ombro mais largo. Mas eu achei que ficou um pouquinho, tá? Então, eu vou fazer uma diminuição aqui e vou mostrar caso você queira fazer também, tá bom? Então, aqui, ó. Fiz o nosso início. Três correntinhas. Três correntinhas. Dois pontos altos. E no próximo, um ponto baixo. Duas correntinhas. Quatro pontos altos. E a gente vai seguir fazendo a mesma sequência que a gente fez na... Nas partes anteriores do colete. Então, aqui tá a nossa costura do ombro. Vamos vir aqui, fazer, ó. Estou nas correntinhas. Tá? Então, venho aqui, faço um ponto baixo, duas correntinhas e a gente repete. Finalizei os quatro pontos altos. Vamos aqui no próximo. Vou fazer um ponto baixo. E ao invés de subir as correntinhas, essa aqui será a nossa diminuição. Vou aqui para o próximo, faço um ponto baixo e agora sim a gente repete o bloquinho com quatro pontos altos no mesmo ponto de base. Olha, fica parecendo um ponto normal. Não dá pra perceber que a gente fez uma diminuição aqui, tá? Então, vamos percorrer por toda a peça, fazendo dessa mesma maneira, igual fizemos nas carreiras anteriores do colete. Eu vou fazer a minha, fazer a minha outra diminuição aqui. Quando eu chegar aqui no início, eu volto aqui, tá? Pra mostrar como que a gente vai fazer a próxima carreira, ok? Cheguei aqui no meu último ponto. Vamos encerrar a carreira no mesmo ponto aqui, ó, onde iniciamos. Então, venho aqui, faço um ponto baixo. Agora, vamos voltar. Então, aqui será a nossa abertura. Vou subir três correntinhas, viro o trabalho, volto e vamos fazer dois pontos altos, ok? Venho aqui e vamos seguir fazendo normalmente. Quatro pontos altos. Ok? Então, se quiser por um marcador aqui pra não se perder, vamos dar a volta. Quando chegar aqui, vamos fazer um ponto baixo, três correntinhas e volta. Aí, quando chegar aqui, a mesma coisa. Então, aqui vai ser a nossa abertura, tá? Pra gente dobrar a gola e colocar os botões. Então, vou percorrer aqui, carreira de ir de volta, vou fazer as carreiras que eu acho necessário aqui e volto pra mostrar com quantas carreiras e com quantos centímetros ficou. Terminei a minha gola aqui e coloquei os botões, eu vou mostrar com quantos centímetros ela ficou, tá? Então, ó, foi feito duas, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, quinze carreiras, ok? Eu fiz quinze carreiras. Então, vamos medir daqui. Ficou com vinte centímetros de comprimento a gola, tá? Então, ó, a gente dobra ela, aqui no pescoço não tem segredo, e eu coloquei o botão desse lado aqui, tá? E o próprio espacinho do ponto é onde a gente coloca, faz a casinha do botão, tá? Esse espacinho aqui não dá pra ver quando a gente dobra até o pescoço, ok? Dos lados aqui, eu coloquei, ó, do lado direito, tá? Eu não coloquei pra ficar assim, tá? Eu não gosto assim. Então, o efeito que fica assim é melhor. Então, eu contei um, dois, três, quatro bloquinhos de quatro pontos altos pela frente, e no de dois eu costurei o botão, tá? Aí, pulei um, dois, de quatro, no próximo de dois aqui, ó, dois pontos altos pegou por trás, eu coloquei o outro botão. Tá? E depois a gente coloca por aqui mesmo, ó, foi um pouquinho difícil, porque o meu botão é muito largo, mas entrou, tá? Ou você pode dobrar assim e costurar direto, se você não quiser tirar, tá? Eu deixei um espaço bom aqui, ó, pro braço, porque se você colocar muito aqui pra cima e deixar um espacinho menor, vai ficar pegando, tá? Então, não fica bom. Então, botão não vou mostrar, porque só passei duas voltinhas e dei um nozinho lá atrás, tá bom? Agora, vamos colocar o bolso, que também é opcional, eu achei lindo sem bolso, tá? Mas eu vou pôr o bolso aqui, porque eu já fiz. Então, a altura do bolso, eu vou contar três motivos e vou costurar aqui. Um, dois, três, então, vou costurar aqui, na lateral, a mesma coisa. Estamos aqui na lateral, então, eu vou contar um, dois, três. Vou deixar três motivos de um lado e três motivos do outro, tá? Então, essa será a nossa medida pra costurar o bolso. Então, você mede um, dois, três, conta, então, aqui, ó, no pezinho desse, conta um, dois, três, e aqui, pronto. Pode pôr um alfinete, se for mais fácil, tá? Pra gente não costurar o bolso torto, e aqui do outro lado tem três também, tá? Então, você pode costurar o bolso com agulha de tapeceiro. Eu já deixei o fio aqui, ó, que é o próprio fio que eu não cortei do último ponto aqui, deixa eu fazer ele. E nós vamos, eu vou costurar fazendo pontos baixíssimos, ok? Então, a gente vai costurar a parte de cima aqui reta. Então, digamos, você já mediu, colocou o alfinete pra peça não correr. Então, essa costura também não tem segredo. O que que eu vou fazer? Vou inserir a agulha aqui no meu ponto, nas duas correntinhas. Vou passar pra trás. Bom, eu vou passar o fio todo pra trás, né? Porque a gente vai começar a trabalhar com pontos baixíssimos. Então, eu deixei uma quantidade boa aqui de fio, vou passar todo o fio aqui pra trás. Então, a gente encerra a carreira aqui. Ok? Encerrei. Esse fio aqui, a gente passa pra trás, tá? Então, eu vou fazer só uma demonstraçãozinha aqui. E você vai pegando... E fazendo pontos baixíssimos. Vem no próximo, pega no ponto de lá... Opa, e vai... Encerrando assim. Pega aqui, insere no próximo... Lembrando que esse fio tem que tá na parte de baixo. Ok? E vai ficando assim, olha. Eu acho que a costura vai ficar ótima, tá? Ou você tem a opção de costurar com a agulha de tapeceiro, tá bom? Mas eu vou costurar assim porque eu prefiro, com a agulha de crochê mesmo. Então, a gente insere aqui, tomando cuidado pra não pegar na parte do outro lado das costas, tá? Então... E vamos seguindo fazendo pontos baixíssimos. Então, nós vamos costurar só aqui. Vamos deixar a lateral aqui livre pra gente pôr as mãos. Vamos costurar dos lados aqui e na parte de baixo, ok? Então, eu vou terminar a minha costura aqui e trago ele finalizado e mostro, tá? Então, eu vou deixar a minha costura aqui. Então, eu vou deixar a minha costura aqui.